Fala galera, beleza? Aqui é o nosso canal. Então, mas dessa vez eu quero trazer mais um guia pra vocês. Dessa vez mais um guia de addons. Dessa vez eu vou ensinar como configurar o bar Tender 4, que é um addon que vamos dar aqui as nossas barras de ações. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Lembrando, galera, como sempre, eu vou deixar aí na descrição o link do addon. É só vocês abrirem aqui e ativarem ele. Então, galera, após você ter ativado o addon, ele já vai vir aqui, já vai estar ativado. É provavelmente que esteja aqui um pouco mais bagunçado, no caso eu dei uma arrumadinha aqui no meu. Mas assim que você terminar de ativar ele, é só você vir aqui no seu minimapa, clicar com o esquerdo nessa garrafinha aqui, no caso o ícone, que seria do bar Tender 4. E assim que você clicar nela com o botão esquerdo, ela vai acabar vindo aqui pra gente conseguir movimentar nossas barras. Então, você pode deixar aqui ligado barras enganchadas, que elas vão ficar enganchando uma na outra pra ficar um pouco mais junto aqui, pra gente conseguir configurar elas melhor. Então, aqui a gente move do jeito que a gente quer, a gente deixa ela do jeito que a gente quer aqui pra melhorar a nossa posição. E após você ter mexido, é só você vir aqui e ativar. E agora pra gente mexer em cima nas configurações, é só a gente clicar de novo no ícone, só que dessa vez com o botão direito e ele vai acabar vindo nas configurações. E na primeira parte aqui, que seria no caso nessa parte de barras, ele tinha algumas configurações, por exemplo, lançar feitiço em si mesmo. Então, no caso aqui, pro patrão entrar com essa skill a alt e usar algum feitiço, ele vai acabar usando em você mesmo. Então, se você quiser, você pode mudar aqui. E tem outra parte aqui, que seria no caso lançar no foco. E seria no caso você colocar algum botão aqui. E assim que você chegou a ele, lançar uma skill, ele vai acabar lançando uma skill no seu foco. Então, pode ser uma skill de cor ou uma skill de dano, caso seja um amigo ou um inimigo. Ainda nessa parte aqui de barras, como vocês podem ver, nessa parte de indicador de fora de alcance, como vocês podem ver, o padrão tá em modo botão completo. Então, o que acontece? Assim que eu começar a sair do range da minha skill, isso aqui vai começar a ficar vermelho. Então, tá vendo? Essas skills que não estão no range começam a ficar vermelho. Então, essa skill, se eu tentar lançar, ela não vai conseguir porque eu tô fora do range. Então, se você quiser, você pode deixar isso aqui ativado. Ou você pode colocar não mostrar que ele não vai ativar, tá bom? Ou se você quiser, você pode colocar mostrar e você também pode mudar a cor. Então, se ficar azul, por exemplo, eu coloquei aqui a cor azul, ele vai acabar tendo fora de alcance. Mas, o padrão aqui eu deixo vermelho. E outra coisa também é essa parte de indicador de mana. Então, se você não tiver mana o suficiente, ele vai acabar mudando a cor do botão. Então, aqui o padrão tá nesse roxo. Mas, se você quiser, você pode desativar. Então, é só você deixar a dica do botão e deixar desabilitado. Ou você pode deixar desabilitado em combate ou só desabilitado. Então, agora vamos começar a mexer em insinuado. Então, aqui, como vocês podem ver, tem duas ou três barras. Tem dez no total. Então, como vocês podem ver, caso você não saiba em quanto seja essa barra aqui que está. Você pode clicar aqui com o esquerdo de novo. Então, aqui tem o número. No caso, barra um, dois e três. Então, a primeira coisa que a gente pode mexer, se é aqui, no caso, clicar na barra que a gente quer mexer. A gente pode mexer no alfa dela, tá bom? Então, como vocês podem ver, ele diminui e fica um pouco mais transparente. Então, o padrão eu deixo em cem por cento. A gente também pode acabar mudando a escala. Então, deixar maior ou menor. Então, aí você decide. A gente também pode acabar mudando o perentimento. Então, o padrão está aqui em dois. Então, eu deixo em dois aqui para não ficar muito grande nem muito pequeno. Outra coisa que a gente também pode mexer é aqui nos botões. Então, você pode diminuir. O padrão está 12, mas você pode colocar menos. Então, se você quiser deixar uma barra menorzinha aqui no canto, você pode deixar com menos botões. E outra coisa que você também pode mexer aqui é, no caso, você ia nas linhas. Então, o padrão está com uma linha, mas você pode colocar com mais linhas para deixar vertical. Ou você também pode deixar assim, um redondinho, tá vendo? Um tipo um quadradinho. Então, aí você decide o que é melhor para você. Outra coisa que você também pode mudar é aqui em ocultar atalho. Então, você pode acabar ocultando os atalhos que ficam aqui com o númerozinho em cima. Você também pode ocultar texto de mapa. Então, se tiver algum texto de mapa aqui, você também pode ocultar. E você também pode ocultar bota de equipado. Que, no caso, se você tiver algum status de equipamento, ele vai acabar ocultando também. E a próxima coisa que a gente vai mexer agora é nessa parte de visibilidade. Então, como vocês podem ver, tem uma coisa chamada fade out. Então, por padrão aqui o fade out está em 10%, mas você pode aumentar ou diminuir. No caso, aqui seria a transparência. Então, como vocês podem ver, fica aqui um pouco transparente. Então, no caso, aqui eu vou deixar pouco. Então, como vocês podem ver, tem 10%. Mas, se eu passar o mouse em cima, ele volta para 100%. Então, isso aqui é bom para você acabar deixando e ficar um pouco mais limpa a sua interface. E nessa parte de ocultar também tem bastante coisa. Então, por exemplo, pode ocultar sempre ocultar. Ocultar no veículo. Então, quando você estiver com uma montanha, uma barra vai ficar ocultada. Ocultar quando estiver no controle. Então, por exemplo, aqui tem ocultar durante o combate. Então, você pode deixar alguma barra aqui, caso você esteja de profissão e etc. Então, assim que você estiver em combate, ela vai acabar saindo da sua tela. E quando você sair de combate, ela vai acabar voltando para a sua tela. Então, isso aqui é bom. Caso você tenha alguma coisa aqui de profissão e etc. E também tem essa parte aqui de ocultar fora do combate. Então, sempre que você estiver fora do combate, ele vai parar de exibir aqui. E agora tem outra coisa aqui que eu vou acabar colocando. Que isso aí, no caso, é uma condição customizada. Então, eu vou colocar esse comando. Então, a gente vem aqui em condições customizadas. Clica nessa caixinha. E a gente vai colocar esse comando aqui, que no caso, eu vou deixar aí na descrição. Então, você copia e cola esse comando aqui. Coloca aqui em aceitar. E o que ele vai fazer? A gente vai deixar o fade out aqui. No caso, eu vou deixar em 30%. E o que acontece? Assim que a gente entrar em combate. Como vocês podem ver, está bem transparente aqui. Mas assim que eu entrar em combate, ele vai acabar voltando para a transparência em 100%. Então, isso aqui é bom. Caso você queira fazer PVP, que é deixar um pouco mais a sua barra, um pouco mais limpa. Então, assim que você entrar em combate, ela vai voltar a ficar 100% transparente. E quando você sair de combate, ela vai voltar para a transparência que você deixou lá. E também tem a última parte aqui, que é no caso essa parte de posicionamento. Então, aqui você também pode mudar um pouco mais na posição X, Y, pressão, tá vendo? Então, você deixa aqui. Aqui é como se fosse para você mexer um pouco mais preciso, tá? E é basicamente isso que você vai mexer nessas partes das barras, tá bom? Tudo isso aqui é a mesma das configurações, tá bom? Então, você tem que mudar barra por barra para conseguir mudar aqui. Tem outras coisas como barra de ação aérea, essa barra de bolsas. Então, como vocês podem ver, a barra das bolsas aqui, você pode acabar mudando o tamanho, o alfa. Aí você decide, você configura do jeito que você quer. Barra de postura também, que seja no caso a barra de postura do guerreiro ou do duido. Então, se você for duido, aí também eu vou deixar aqui as paradinhas da forma do duido. Também tem a arte da blizzard, se você quiser deixar um pouco mais lower friendly, você pode acabar mudando aqui, clicar aqui e acabar mexendo ela e colocar em outro canto. Ou mudar, se no caso eu até pode mudar o scale dele, tá vendo? Deixar menor ou maior. Aí você decide. Então, galera, pode você ter configurado a sua barra. Como vocês podem ver, eu configurei aqui um pouco a minha. Assim que você tiver terminado, você clica aqui nesses dois botões aqui na parte de configuração, que você é tavar e tavar botão. Porque se você não deixar o botão tavado, só se você clicar aqui ele vai acabar mexendo. Então, assim que aí você pode acabar tirando uma scale da sua barra. E se você deixar isso aqui tavado, você só vai conseguir mexer aqui se você se igual shift e mexer, tá? E outra coisa que eu acabei não explicando, que se é no caso, se você acabar sobando uma barra e etc, é só você clicar aqui com o direito e ir na barra, no caso no número dela. Então, como vocês podem ver aqui, é a barra 4, ela ficou sobando, porque eu não tô usando ela. Então, é só você clicar em cima dela e desativar. E outra coisa também, que se é no caso, essas barras de ações cesta e essa barra do veículo, elas são correspondentes, é no caso, barras de ações cesta, se é no caso, qualquer coisa de missão, etc. Então, aparece aqui no meio. E a barra do veículo é quando você tá dentro de um veículo aliado, ou você tá dentro de um GIF, etc. E vai acabar aparecendo esse botãozinho aqui. Se você clicar nele, você sai da montanha. E na última parte aqui, galera, como vocês podem ver, aqui no caso fica bem um pouco bagunçada as nossas teclas de atalho. Mas no caso, a gente pode configurar direto pelo lado, então é só a gente clicar aqui nesse botãozinho vermelho em teclas de atalho. Então, é só a gente colocar aqui o mouse em cima de uma tecla de atalho. Então, por exemplo, essa aqui eu coloquei W, mas você pode colocar 1, 2, 3, você pode acabar mudando. E se você acabar colocando muitas teclas aqui, você pode apertar Ask e Assome, tá bom? Então, aqui no caso, pode colocar F1, F2, F6, aí você coloca do jeito que você quiser. E lembrando que por padrão, ele tá colocando essas teclas de atalho só no meu personagem, tá? Se você clicar aqui, ele vai colocar pra todos os seus outros personagens. Então, é basicamente isso, galera. Esse é o addon que eu queria mostrar pra vocês. Ele é bem auto-explicativo, tá bom? Ele é bem simples. De todos os addons, esse aqui é um dos mais fáceis de ser configurado, os addons de barra, tá bom? De todos os que eu mostrei no canal, esse aqui é um dos mais fáceis. Então, rapidamente aqui você consegue mudar todas as suas teclas de atalho e mudar também como o formato, etc. E esse também é um addon muito bom pra quem é law-friendly e não gosta de elvo e etc. Ele também é bem levinho, caso você não tenha um PC muito bom. Então, esse addon aqui é realmente muito útil. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Dá um like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra grande like as notificações cheguem a vocês. E é isso. Valeu, falou e até... Até mais.